O Bruno Lages simplesmente colocou o craque do campeonato no banco de reservas, meu irmão. E o Botafogo empatou, a crise técnica do time tá grande, mas a tabela ainda não mostra nenhum desespero. A gente vai conversar sobre isso, temos um novo e surpreendente vice-líder. Vamos ver como é que tá a situação do Botafogo e de todos os outros times desse Campeonato Brasileiro 2023. Briga por título, briga por G4 e briga contra o rebaixamento. Então vambora, mete em marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. O meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado pra caramba por futebol igual a você. Galera, estamos chegando aqui em mais um vídeo do Prisma da Rodada na Série A. E aqui no Torcedorismo você sabe que todos os times têm espaço. Todas as torcidas, todas as festas aparecem por aqui ou lá no meu Instagram. Então se você tá conhecendo agora o canal, já se inscreve. A gente tá indo rumo à marca de 30 mil inscritos e você é muito bem-vindo. Um dia a gente vai ser gigante. E como eu sempre falo, meu irmão, você que se inscreve agora no início é muito mais importante. O segundo turno do Brasileirão já engrenou. Ainda temos alguns times ali focados em outras competições internacionais, né? Mas a partir da próxima rodada isso vai diminuir drasticamente, né? No máximo, a gente vai ter só três times disputando as finais das competições internacionais. Ou Fluminense ou Inter. O Palmeiras pode chegar também. E o Corinthians ou o Fortaleza, né? Só teremos no máximo três times e no mínimo dois times focados nisso. Então o foco de todo mundo vai virar pro Campeonato Brasileiro. E a competitividade vai aumentar. Os jogos vão ficar mais difíceis, tá? Esse é o Prisma da Rodada. E aqui a gente vai falar sobre o momento de todos os times do Brasileirão. No final desse vídeo você vai ver a tabela atualizada do Prisma. E descobrir o time que foi o campeão dessa rodada. E vai ver também o time que ficou na posição de destaque positivo. E também o time que é o destaque negativo, né? Começando pelos times com a letra A. Começaremos pelo América Mineiro, o Coelho. Galera, o América tá fazendo um segundo turno muito melhor do que o primeiro, né? Não é um segundo turno espetacular, mas fez oito pontos nesse segundo turno em seis jogos. E no primeiro turno inteiro em 19 fez só dez pontos, né? O time fez um jogo equilibrado, um clássico contra o Cruzeiro. Saiu atrás o Benítez, né? Aquele que passou pelo Vasco. Fez um golaço, empatou o jogo. Depois faltou um pouco ali de qualidade mesmo pra tentar a virada. Mas a defesa se segurou. E, cara, não serve mais empate pro Coelho. Tem que vencer todos os jogos. Mas aqui no Prisma tá indicando coisa boa. O time tá crescendo de produção. Tá com 53%. Tá na bola azul. O Atlético Paranaense, cara, fez um péssimo clássico. Um péssimo primeiro tempo, né? No Atletiba, no segundo tempo ali acabou melhorando, mas já tava perdendo por 2x0. E, meu irmão, que falta que o Vitor Roque faz no Furacão, né? Faria em qualquer time, mas, cara, o time não conseguiu de jeito nenhum fazer o gol, que diminuiria o placar. Perdeu o jogo, segue fora do G6. E também tá com 53% aqui no Prisma. Já o outro Atlético, o Galo. Cara, o Galo pegou as reservas do Inter lá no Beira Rio. É sempre muito difícil jogar no Beira Rio. Mesmo contra as reservas do Inter, né? Se defendeu muito, né? E tentou sair em velocidade. Meu irmão, é o estilo do Filipão, né? E, cara, deu certo. Foi um jogo ali meio sonolento, né? Teve até um meme aí, uma imagem que viralizou um torcedor do Inter dormindo na arquibancada. Realmente não foi um jogo muito bom. O Hulk fez um golaço ali, né? Uma meia puxeta, quase uma bicicleta. O Galo ganhou, ganhou por 2x0. E o Atlético tá chegando, já tá em sétimo. Só dois pontos do G6 e quatro pontos do G4. Vai brigar até o final por essa vaga na Libertadores. Aqui no Prisma chega a incríveis 87% de aproveitamento nos últimos cinco jogos. O Bahia, cara. O Bahia fez um jogo equilibrado com o Flamengo no Maracanã. Até a expulsão do Canu, né? Que foi uma expulsão muito infantil, né? O cara do Flamengo tava indo pra esquerda. Tava saindo da área. O Canu resolveu fazer a falta. Muita gente reclamou dessa expulsão. E, cara, era realmente pra ser expulso. Ele realmente era o último homem. Mas teve um pênalti que, esse sim, na minha opinião, foi bizarro. Uma marcação de um pênalti bizarro. E foi o que decretou a derrota do Bahia, né? O time acabou perdendo por 1x0. Caiu mais uma posição. Tá na zona de rebaixamento. Ainda tá em 18º. Mas ainda dá pra sair. Precisa só de uma vitória, né? Uma rodada. Tá a dois pontos de distância pro Goiás. Mas no Prisma tem 27%. O Botafogo, galera. Vamos falar do Botafogo, que é o título do nosso vídeo, né? Que escalação bizarra é essa do Bruno Laje, né? Eu fui a esse jogo com a minha namorada, né? Que, como eu falo pra vocês, é uma botafoguense fanática. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, nem olha a escalação. O Tietchê de lateral a gente já tava meio que antecipando, né? Mas, cara, o cara botou o Tiquinho Soares, que simplesmente é o artilheiro do campeonato. E é o craque do campeonato até aqui. Ele botou o cara no banco, cara. E aí eu fiquei pensando assim, será que o Tiquinho teve algum problema? Não. No final do jogo, na coletiva, o Bruno Laje falou, não, o Tiquinho não vinha bem. Temos um cara do calibre do Diego Costa no banco de reserva, no elenco. A gente tem que usar. Cara, eu concordo que o Diego Costa é um bom jogador. Mas, cara, o Tiquinho Soares é completamente identificado com o time. É completamente entrosado com o time, identificado com a torcida. Vem fazendo um ano espetacular. Não tem como deixar um cara desse no banco. O Tietchê, na lateral, pra mim também é um erro crasso, né? Ele é o melhor meia do Botafogo. E o cara tira o melhor meia do time. É o cara que faz a saída de bola do Botafogo, né? Que faz o time vertical. Ele tira, então o Botafogo acaba virando um time de muito toque de lado. Com pouca verticalidade no meio campo. O Tietchê até fez um bom jogo na lateral, né? Na medida do possível. Ele só pecou bastante nos cruzamentos. Mas, cara, ele jogou fora de posição. Até botou uma bola no travessão. Mas, cara, a verdade é que o Botafogo começou muito mal. Muito mal o jogo. O Goiás teve diversas chances. O Botafogo, eu lembro de uma chance muito clara. Que foi uma paçocada ali da zaga. Que o Diego Costa perdeu um gol feito. E, cara, o Botafogo terminou o primeiro tempo perdendo de 1x0. Gol de escanteio. Gol de uma bola cruzada no primeiro pau. E quem é que fica no primeiro pau? Tiquinho Soares, né? Sempre tira essa bola ali no primeiro pau. Não tinha ele em campo. O Diego Costa não subiu. E gol do Goiás. Foi pro segundo tempo perdendo. Aí sim, Bruno Laje. Botou o Tiquinho Soares, mas não tirou o Diego Costa. Deixou o Tiquinho Soares jogando fora de posição de novo, né? Deixou ele jogando fora da área. Mas, mesmo assim, o cara é muito diferente. Cara, o que ele faz de parede, de pivô? O que ele faz o time jogar? Ele segura dois zagueiros. Cara, ele é muito craque. Não só como artilheiro, né? Ele faz o time jogar, Bruno Laje. Ele faz o time jogar. E ainda fez um golaço, né? A bola desviou um pouquinho no zagueiro. Mas foi um golaço. Empatou o jogo. Mas o Botafogo depois reduziu a carga. O Bruno Laje demorou muito pra substituir. Diego Costa tava morto. E, cara, impressionante. Eu conversei com alguns jogadores do Botafogo saindo do estádio. Ele não tirou o Diego Costa. Sabe o que pareceu pra mim, cara? Pareceu orgulho, cara. Pareceu orgulho do tipo assim. Não, ele vai fazer um gol e eu vou falar que eu tava certo. Porque, cara, o Diego Costa tava morto. Se você assistiu esse jogo, você viu. O cara tava morto. Ele tinha que ter substituído o Diego Costa. Não substituiu. Deixou até o final. Morreu lá no seu orgulho. E o Botafogo acabou empatando. O Bruno Laje precisa corrigir o seu rumo urgentemente. Senão vai acabar com o título do Botafogo. Eu acho que, cara... Eu sou muito contra eu ficar aqui pedindo demissão de outros profissionais. Eu acho isso muito errado. Mas, cara, eu acho que do jeito que tá indo, se o Botafogo continuar com o Bruno Laje, cara, o campeonato corre risco, tá? Eu não vou dizer que vai sair, porque eu acho que o Botafogo tá muito bem ainda pra ser o campeão. Mas, cara, a diretoria precisa estar ali de perto olhando essa situação do Bruno Laje, né? Ele, pra mim, já tá fazendo hora extra no Botafogo. O Botafogo vive a sua pior fase no campeonato. Tem só 27% aqui no Prisma. Mas, mesmo assim, segue a 7 pontos à frente do segundo. Colocou 8 de frente pro Palmeiras. Segue 8 de frente pro Grêmio. A situação na tabela ainda tá controlada. O que é bom pra tentar reerguer o time tecnicamente, né? O Bragantino, cara, começou bem. Pegou o time reserva do Palmeiras. E o time acabou se enchendo de uma confiança que eu não entendi, né? Se jogou completamente pro ataque. Tava 0x0. Tomou vários contra-ataques ali de 2x1. E foi assim que tomou o gol. O Hendrik saiu sozinho numa enfiada de bola. Fez o gol, driblou o goleiro. Que, pelo amor de Deus, o Cleiton saiu do gol muito errado, cara. Tomou o drible ali facilmente. Correu atrás. É uma cena até ridícula do Cleiton correndo atrás do Hendrik. Mas, depois, o Bragantino ficou em cima. Virou o jogo no finalzinho. Não jogou tão bem, tá? Pegou um time surpreendente em reserva do Palmeiras. Mas, não jogou tão bem. Mas, fez o gol da virada. É o novo vice-líder desse campeonato. 87% de aproveitamento no Prisma. Meu irmão, quem aí acredita no Bragantino? O time tá bom, tá? O Corinthians também jogou de time em reserva. Vai jogar a volta da semifinal da Sul-Americana agora, no meio de semana. Fez o que pôde no Clássico contra o São Paulo. Até começou na frente, mas foi dominado. Tomou a virada. Tem só 4 pontos de diferença pro Z4. Tem que abrir o olho. O time do Corinthians não inspira tanta confiança assim. Tá com 33%. Bola vermelha no Prisma. O Curitiba, cara, conseguiu fazer o seu melhor jogo nesse segundo turno. E foi logo no Clássico, né? Um grande primeiro tempo do time. Começou em cima. Slimane fez o seu primeiro gol com a camisa do Curitiba, né? Meteu um 2x0 no primeiro tempo. Depois, a defesa até que funcionou no segundo tempo, né? Saiu sem tomar gols. Volta a vencer depois de 10 jogos. Ganha muita moral. Não só pela vitória, mas uma vitória no Clássico, né? Mas ainda tá com 20% no Prisma. E, cara, ainda é o lanterna da competição, né? O Cruzeiro, cara. Cruzeiro muito apático nesse jogo. Principalmente no segundo tempo. Depois que tomou o empate do América. Cara, péssimo jogo mais uma vez. Cara, o ataque do Cruzeiro é muito, muito fraco, mano. É muito fraco. É impressionante. Não é pelos jogadores não, tá? É pelo sistema do... Cara, é impressionante como o time não consegue ter um ritmo de pressão, né? Outro time que segue próximo do Z4. Tá 4 pontos também. E tá com 33% no Prisma. O Cuiabá, cara. Cuiabá enfrentou o meu Fluminense e não vencia 6 jogos. E nesses 6 jogos o Cuiabá só tinha feito 2 gols, tá? Fez 3 logo pra cima do Fluminense. Espantou de vez a má fase. Jogou mal o primeiro tempo, né? Contra o time reserva do Fluminense. O Fluminense tava dominando a partida. Mas depois que o Fluminense teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Aí o Cuiabá fez o seu dever. Dominou o jogo. Meteu 1, 2, 3 no segundo tempo. Voltou a vencer. Voltou a ter um pouco de tranquilidade na tabela. Mas tá com 27% ainda no Prisma, tá? O Flamengo, outro péssimo jogo do Flamengo. Foi o primeiro jogo sem o técnico chileno, né? Argentino, né? Ele é argentino. O Sampaoli contou ali com um pênalti. Mandrake, né? Em cima do Bruno Henrique. Cara, olhando o lance de perto, né? Eu vi alguns vídeos no Twitter. O pé ali do Gilberto até tocou no Bruno Henrique. Mas pelo amor de Deus, né? O Bruno Henrique até chega por cima solando. Mas enfim, Flamengo não tem nada com isso. O Pedro foi lá. Fez o seu gol. Botou a vitória no bolso. Flamengo voltando ao G6, né? Todo mundo espera que o Flamengo vá pra Libertadores do ano que vem. Seria um desastre. E no Prisma, Flamengo tá com 53%. O meu Fluminense, pelo amor de Deus. O dia que o Fluminense terminar com 11 jogadores dentro de campo, eu vou comemorar, cara. Porque outra vez, cara. Segundo jogo seguido que o Fluminense tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, cara. Isso é inacreditável, né? Tem um dado aqui pra você. Que o Fluminense no Campeonato Brasileiro é o time com menos faltas. É o time que menos fez faltas no campeonato inteiro. Inteirinho. É o Fluminense. E é o segundo time que mais tomou cartões amarelos. E o segundo time que mais tomou cartões vermelhos, né? Isso se dá muito pela intensidade que o Diniz pede ao time. Mas também, né? Aqui ao meu lado, o torcedor falando. Como que a arbitragem é rigorosa com o Fluminense, né? Mas o Fluminense tá com 47%. Tá na bola roxa. O Fortaleza jogou também com o time misto ali. Um time mais reserva, né? Jogou muito bem contra o Grêmio dentro do Castelão. Mesmo com o time em reserva. Pegou um forte time. Arrancou o empate. Poderia até ter vencido esse jogo, né? O Fortaleza mereceu vencer mais do que o Grêmio. O Leão segue muito próximo ao G6. Vai agora disputar a vaga na final da Sul-Americana, né? O foco tava todo nesse jogo. Mas tá apenas dois pontos ali do G6, né? Tá com 67% no Prisma e numa bola verde tranquila. O Goiás, cara. O Goiás nesse jogo contra o Botafogo começou muito bem. Cara, o Camisa 77. Eu não vou me lembrar o nome dele. Mas o Camisa 77 do Goiás, eu vou escrever aqui embaixo pra você. Cara, jogou muita bola. Muita bola. Ele tava em todos os lugares do campo. No segundo tempo, ele até saiu ali cansado. Faltou pontaria pro Goiás, né? Nesse jogo. No segundo tempo, o time acabou sendo dominado. Pelo menos ali até os 25 minutos. 20, 25 minutos do segundo tempo. O Goiás não se encaixou. Mas depois, o time com as mudanças conseguiu se equilibrar de novo. Foi bem. Foi ao ataque. O Babi perdeu um gol feito no final do jogo. O Goiás consegue um outro empate, né? O time que empata muito, vence pouco. Esse empate serviu pra sair da zona de rebaixamento. Empurrou o Vasco ali de volta. Mas no Prisma tá com 27%. O Grêmio foi mal mais uma vez fora de casa. É filme repetido, né? O Grêmio que é um excelente time na sua casa. Fora de casa não tem conseguido ser o mesmo. Mesmo contra o time reserva do Fortaleza. O time não funcionou. E empatou mais um jogo, né? Tá ali deixando escapar as chances de chegar próximo ao Botafogo, né? Tá com 67% no Prisma nos últimos cinco jogos. O Inter, cara. O Inter, outro time que tava com foco no jogo de quarta-feira. Semifinal de Libertadores. Assim vai como o Fluminense, né? Os dois vão se enfrentar. O Inter foi com um time completamente reserva. Até controlou a posse de bola, né? Controlou o jogo. Mas não soube se defender muito bem. Não soube também ser efetivo nas chances que teve. O Inter teve até chances de marcar. E, cara, a situação do Inter no Campeonato Brasileiro. Cara, se o Inter me é eliminado da Libertadores, vai olhar pra uma realidade no Campeonato Brasileiro complicada, tá? O time tem três pontos de diferença só pra zona de rebaixamento. Tá muito perto, muito arriscado isso que o Inter tá fazendo. Tá só com 33%. O Palmeiras, cara, que molecada boa do Palmeiras, cara. A base do Palmeiras é impressionante. É outro time que entrou com 100% dos jogadores reservas, né? O Palmeiras vai enfrentar o Boca na quinta-feira. O Palmeiras quase conseguiu levar a vitória... A vitória não, mas quase conseguiu levar um empate pra casa ali contra o Bragantino. Um golaço do Henrique, né? Um passe lindo do John John no primeiro tempo, né? O Palmeiras teve até chance de ampliar isso, tá? Foi uma correria danada. Mas o segundo tempo o time não aguentou. É time jovem, né? Não tem jeito. O Bragantino acabou controlando as ações. É a segunda derrota seguida do Palmeiras, que não aproveitou a queda de rendimento do Botafogo, né? O time que perdeu pro Grêmio, agora perde pro Bragantino. Tá com 47% aqui no Prisma. O Santos, meu irmão. Que jogo do Santos. Talvez esse tenha sido o melhor jogo do Santos no campeonato. Foi um jogo direto. Passou o carro pra cima do Vasco, meu irmão. Passou o carro. Foi muito melhor. Poderia ter feito mais gols o Santos com essa vitória. Finalmente saiu da zona de rebaixamento. A torcida deve estar aliviada. Óbvio que vai brigar até o final nessa situação, pelo número de pontos que o time tem, né? Mas, cara, venceu um jogo importantíssimo, né? A torcida de volta na Vila Belmiro. É legal de ver, né? Empurrou muito o time. É uma torcida que faz muita diferença, né? O alçapão ali da Vila Belmiro. Venceu o Vasco e saiu da bola vermelha. Assim como saiu da zona de rebaixamento. Tá com 40% aqui no Prisma, tá? O São Paulo, cara. O São Paulo venceu de virada o Corinthians Reserva. Foi um clássico meio esvaziado, né? O São Paulo não quer muito mais coisa nesse brasileiro. O Corinthians também tava pensando mais na Sul-Americana. O Caleri é muito brabo, né? Meteu mais dois gols. Cara, a temporada do São Paulo já acabou, né? O time já tá na Libertadores do ano que vem. Não vai cair no brasileiro. Então, é só ali começar a testar os jogadores pra ver quem é que vai manter no elenco pro ano que vem, tá? Tá com 40% no Prisma. O Vasco, cara. O Vasco e o Santos foi muito bem. O Vasco foi muito mal. Cara, o Vasco defensivamente deu muito espaço pro time do Santos, que é um time muito rápido, né? Aquele gol do Marcos Leonardo lá, cara, foi uma besteira braba, né? Numa saída de bola. Tinha acabado de tomar o segundo gol, tomou o terceiro. Então, ali acabou o jogo, né? Numa desatenção coletiva do time do Vasco, né? O Vasco acabou voltando pra zona de rebaixamento, mas, cara, não pode deixar esse resultado baixar a confiança do time, né? Talvez o 5x1 possa ter deixado a confiança alta demais. Talvez, cara. Mas, se não era o melhor time quando venceu de 5x1, também não é, de novo, o pior time quando perdeu de 4x1. Segue em frente, tem muito mais jogos aí pela frente. E o Vasco tem muita possibilidade de sair dessa zona de rebaixamento de novo, tá? Mas tá com 40% e voltou pra bola roxa, que é a bola de atenção aqui no Prisma, tá? Então, fechamos a análise dos 20 clubes da Série A. Essa, que tá na sua tela, é a tabela atualizada do Prisma após essa rodada 25, né? Os 10 jogos completos. Dessa vez, nós tivemos dois times empatados no topo. Atlético Mineiro e Bragantino, os dois com 87% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Então, como deu empate, a gente foi pro nosso primeiro critério de desempate, que é o saldo de gols nos últimos 5 jogos. No Prisma, a gente sempre analisa os últimos 5 jogos. O Galo fechou esse Prisma com 6 gols de saldo. E o Bragantino, massa bruta, o novo vice-líder do Brasileirão, terminou com 7 gols de saldo. E é o campeão do Prisma na rodada 25. O Bragantino tá vindo muito forte. E, cara, eu ainda sou daquela turma que não acredita em briga de título por parte do Bragantino, tá? Mas eu acho que vai brigar muito forte pelo G4. É um time que tá focado no Brasileiro praticamente desde o início, né? Mas o destaque positivo, esse sim, vai pro Galo. O time encontrou sua forma de jogar. É uma forma de jogar que não tem nada a ver com a história do Atlético, né? Mas tem tudo a ver com a história do Filipão, que é o técnico. O Galo tá se defendendo muito. Pensa em defender primeiro pra depois sair em velocidade. E tem dado certo nas últimas rodadas, né? O destaque negativo vai pro Bahia. Cara, o Bahia que tem um elenco e tem um time muito capaz de fazer muito mais do que tá fazendo no Brasileiro. E não é culpa só do Rogério Senna, tá? Porque o time já tava assim com o Renato Paiva. Tá faltando encaixar o sistema ali de jogo. Porque talento o Bahia tem de sobra. É um grande investimento do Grupo City no Bahia. Já foi feito, né? E a pergunta final desse prisma. Você que sabe como esse canal funciona, sabe que só você que fica aqui no final tem o direito de responder essa pergunta. Então me responda, meu amigo. Bragantino, pra você, tem força pra brigar pelo título desse ano? O Brasileiro, mais uma vez, só vai voltar no final de semana. Amanhã e quinta-feira a gente vai ter as definições dos finalistas da Libertadores e da Sul-Americana. E aqui no canal vai ter pré-jogo dessas competições também. Então se você quiser saber tudo sobre essas competições, obviamente sobre o Brasileiro também, se inscreve agora aqui no Torcedorismo. Deixe a sua curtida nesse vídeo. E muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.